olá pessoal hoje 26 de junho 2020 estamos aqui nas considerações finais aqui do tanque ontem eu enchi a última parte então já vai estar completando 24 horas e eu vim aqui tá explicando o jeito que eu tiro o arame ali que eu não acho que eu não passei isso e informa falar aqui um pouquinho que gastei um bocado de dias esse tanque se pegar firme nele ele pode ficar pronto entre cinco e dez dias eu como passei vários dias teve dias que eu nem cheguei nem perto aqui pra mexer alguma coisa então tô com aí vim comecei a escavar o buraco e mais ou menos foi dia 30 o primeiro vídeo dele tá aí 26 dias mas tá tá liquidando e vamos aqui mostrar que talvez pessoal ficou em dúvida em questão dos arames da amarração então vamos lá vamos aqui na no final onde eu terminei a amarração vamos tirar esse arame vamos tirar mais esse daqui mostrar aqui pra vocês em questão do arame então o que que eu faço vou tirar aqui mais um tá cega tá vendo que por cima o arame é amarrado só por cima da marra do forno vem aqui ó corta bem no pé e isso turquesa tá cega vamos lá e aí que eu falava já tenho eu enchi isso aqui ontem à tarde não tem nem 24 horas ainda então vou tirar só esses três primeiros aqui pra mostrar pra vocês aqui ó vai puxar o arame com a própria madeira aqui ó vem facinho agora você usa a madeira pra escorar tá vendo aí o buraco quando terminar aqui como eu vou passar a nata com cimento então já já tampa é justamente depois de 24 horas que a massa ainda tá tá mole tá fresca vai passar uma nata com cimento e cola é como se fosse a primeira mão pronto tirei aí pode vir com calma aqui eu mostrei pra vocês e outro encaixe dos ferrinhos pra encaixar um forro no outro aí tá vendo aí pessoal como é que fica aí então ele tá tá úmido ainda também acabei de molhar aqui onde falo tem que tá tem que tá passando a água então aí ó desenformou passou cimento cola pronto acabou então o trabalho maior que temos é informar eu começou devagar tava informando assim pegando firme em torno de meio dia teve uns que eu gastei o dia todo pra informar devagarzinho né mas tá aí aí vamos falar aqui já do de uma peça jerico ontem já aproveitei o resto de massa que sobrou que sobra massa de dois carrinhos carrinho raso então tô aqui fazendo já um esse aqui já pra mim tirar o sólido os primeiros sólidos vou fazer então um tubo de 300 milímetros que não tá dando os 300 né que já vou usar como forma ele pra ficar essa parte arredondado pra mim tá tirando os sólidos primeiramente então tá aí já fiz essa primeira parte e deixa eu mostrar aqui vocês e nessa última formada então eu peguei aqui ó coloquei um pedaço de cano de 50 milímetros o cano de 50 milímetros de água quando do esgoto dá uma adaptação excelente essas adaptação com essa borrachinha aqui ó essa borracha dentro ela encaixa que é uma beleza pronto ó fica firme é do sistema e usar o mangote aqui por cima né vim por cima mas resolvi que vou usar no com a mangueira aqui esse cano aqui eu pego e desço ele né por centro então conecto então beleza então aqui eu deixei aqui 10 centímetros aqui pra mim dar que a parede ficou com 80 quer dizer não chegou 80 que o transpasso ficou com 78 mais ou menos então deixei 8 a 10 centímetros aqui pra mim usar só os 10 mil litros de água e tamo aí e depois vou tá mostrando pra vocês aqui com ele cheio e essas partes aqui mais pra frente eu faço outro vídeo vou usar essas esses esses tanque de máquina de lavar também vou informar elas com cimento também já vai ser o decantador sedimentador e mais uma idéia que eu voltei colocando aí que gerico não para né sempre é matutando uma coisa ou outra então tá aí não foi difícil pra quem fez a primeira vez tá aí feito o gasto foi realmente isso aí foi 260 reais que são foi o gasto tem 10 barra de ferro 4.2 mas vocês pode usar 12 barra porque o meu ficou um espaço de um ferro tá aqui um ferro e ali o outro então espaçamento ficou grande pode ser usado um outro aqui mas fora isso e 8 sacos de cimentos e sobrou massa que se desde a primeira forma porque na primeira eu gastei um e meio gastei mais e é sobrando eu tinha feito até o sedimentador já com ele é assim mesmo então também pessoal até a próxima aí espero colocar que esteja no próximo então até mais tchau